Fala aí galera, beleza? Voltando com mais um vídeo. Bom galera, vamos jogar com a insolação. Já tenho um vídeo no canal recente até com ela, mas aí por conta das mudanças, né? Esse vai ser o único cão de mão segundo a Band, 150 RPM, né? Então, acho que vai estar bem forte no PVP, né? Recomendo muito que vocês peguem agora mais do que nunca o catalisador, tá? Que você deixa o alcance bem alto e estabilidade também. Então, a Band tá querendo forçar a galera a usar essa arma basicamente, né? Já tem um bom tempo. Então, eu acho agora mais do que nunca. Se você não tem a arma, não tem o catalisador doupado, eu acho que vocês têm que pegar agora mais do que nunca, galera. Então, vamos lá pra gameplay aqui, né? Fazer essa gameplay porque a arma vai ficar bem em evidência agora, né? Como eu já falei, tenho um vídeo no canal com ela até recente. Mas tá próximo da DLC, né? E por conta da novidade, resolvi aqui gravar mais um vídeo com ela, né? E até pra vocês me comentarem, né? O que vocês acharam sobre essa mudança aqui na insolação, né? Como eu já falei, eu achei bem forçado, né? A Band já vem querendo forçar a galera a usar essa arma por um bom tempo. E agora ela tá literalmente obrigando, né? Deixando a insolação como único, 150. Então... Não sei, né? Vamos ver como o pessoal vai reagir a isso aí na gameplay. Ah, na DLC, né? O cara tá invisível. Levando aqui. Levamos outro. Levamos mais um. Mano. Os caras estão saindo na minha frente, velho. Como assim? Nossa, também tiro de trás. Aí é sacanagem. O cara vai pular aqui? Não sei. Não sei. Nossa, ficamos vivos, hein? Por pouco. Bom, a arma em si é muito boa, né, galera? Não tem muito o que comentar, né? Eu só realmente não curti... É... Deixar só ela 150, né, cara? É muita vontade de fazer o público usar uma arma. Ai, velho. O cara ainda tava com essa bazuca na mão, mano? Meu Deus. Muita gente aqui. Beleza. Ai, que granada ele jogou, velho. Mano, larga essa granada, cara. Bom... Não vou reclamar, né? O cara tá se despedindo da topo. Que vai ser nerfada, né? Então... Deixa ele aproveitar. G. É, galera. Super deu bom, hein? Nossa, super deu muito bom. Acabou. Super na hora. Eu tô preso na flecha. Ok? Acabou minha bala. Que cara sortudo, mano. Esse cara é muito sortudo. Eu não entendi muito bem o que rolou ali, mas... Enfim. Bora aqui na... Ah, tá bom. Não tem o que fazer, né? Colocar os super assim na gente. Tem uma fumaça aqui, mano. Opa! 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 Confusão, hein, mano. Isso aqui, hein? Olha isso. Cara de carmezim. Cara, eu quero ver muito a carmezim, galera. Indo pra 140. Vai ser meio bizarro, hein? Vai ser meio bizarro, hein? Cara, ficou sem vida, mano. Cara, ficou sem vida, mano. Cara, ficou sem vida, mano. Bom... Tá aí, né? Meu time meio que... Tudo se dou, o time inimigo. Bom, galera. É isso aí. Pra quem não viu o vídeo anterior. Pra quem não conhecia a arma. Vocês viram que é muito boa, né? Não deixa de ser um excelente campeão de mão. E agora vai ficar muito mais em evidência do que antigamente, né? Então, comentem aí o que vocês acharam, galera. E... Também sobre as mudanças, né? Podem comentar o que vocês acharam sobre as mudanças aí. Que vão vir no PvP, né? Na DLC. Então, galera. É isso aí. Não se esqueça de avaliar o vídeo. Entre no Discord se tu puder também. Um grande abraço aí pra todos. Valeu. Falou. Fui.